São já cerca de 30 o número de mortes provocados pelo colapso de um viaduto esta manhã numa autostrada perto da cidade italiana de Génova. De acordo com a agência Reuters, o balanço foi feito pelo ministro italiano do interior, Matteo Salvini. As autoridades italianas estimam que o número de vítimas mortais vá aumentar, uma vez que estariam mais de duas dezenas de viaturas no viaduto, na altura da derrocada. A estrutura, com cerca de 100 metros de altura, ruiu esta manhã durante uma violenta tempestade, caindo em cima de edifícios e sobre o rio. A autostrada A10 foi construída nos anos 60 do século passado e foi alvo de obras de manutenção em 2016.